Como vai a sua vida? É bom desabafar tudo o que sentes Não podes desanimar Precisa suportar até o fim Imagine lá no Calvário Jesus Cristo estando morto e sanguinado Os cravos em suas mãos Com amor no coração Tudo isso por você Difícil carregar A cruz que ele levou Carregou sem reclamar Impossível esquecer Sua morte lá na cruz Lembranças de Jesus Lembranças de Jesus Imagine lá no Calvário Jesus Cristo estando morto e sanguinado Os cravos em suas mãos Com amor no coração Tudo isso por você Difícil carregar A cruz que ele levou Carregou sem reclamar Impossível esquecer Sua morte lá na cruz Lembranças de Jesus Lembranças de Jesus É difícil carregar É difícil carregar A cruz que ele levou Carregou sem reclamar É impossível esquecer É impossível esquecer Sua morte lá na cruz Lembranças de Jesus Lembranças de Jesus A cruz A cruz que ele levou 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 A cruz que ele levou